Tchau, como está? Aparição extraordinária por aqui, porque eu vim correndo contar pra vocês o que diz a música ganhadora do Festival de San Remo 2020, que terminou ontem. E, nossa, foi muito lindo, foi um espetáculo muito lindo. O festival completou este ano 70 anos e talvez por isso, não sei se foi por isso, mas eles convidaram os maiores artistas da atualidade, os maiores nomes da música italiana. Teve Biagiantonati, teve Didi D'Alessio, Laura Pausini, teve Tiziano Ferro. E não quero ser injusta aqui não falar de alguém, porque realmente foi muito bonito. Se você quiser gostar e tiver oportunidade, vai lá no site da Rai, da Della Rai, é estranho falar Rai. Vai no site Della Rai e provavelmente ali tem programa gravado pra que você possa assistir. E a música ganhadora do Festival de San Remo 2020 foi... O título da música é Fairo More e o cantor é Giodato. Vamos ver sobre o que fala essa música? Então, bora lá. Antes de começar com a tradução em si, gostaria de ler aqui a declaração do cantor sobre a música e depois eu explico o que ele quiser ser aqui. Olha só, Fai rumore é um invito ad abbattere le barriere dell'incomunicabilidade, le distanze pesanti create dai silenzi. Ha spiegato Antonio Diodato, 38 anos, pugliese, e ha aggiunto... Ele é um invito a farsi sentir, a não soffocare no silencio de incompreensão, do não dê tudo onde mora em humanidade. É um ato de rebelião que tem amor como finalidade no sentido mais amplo possível. Em outras palavras, ele disse... Fairo More, que é o título da música, é um convite a abater as barreiras da incomunicabilidade, as distâncias chatas, pesadas, criadas pelo silêncio. Explicou, explicou, Antônio Diodato, 38 anos, pugliese, ou seja, da região de Puglia. E complementou, esta música é um convite a far-se sentir, ou seja, a ser ouvido, a fazer com que te ouçam. A não soffocare nel silencio delle incomprensioni, a não soffocar no silencio das incompreensões, do não dito, del non detto, do não dito, onde morre toda humanidade. É um ato de rebelião que tem o amor como finalidade no sentido mais amplo possível. É uma música muito romântica que fala, se trata provavelmente de um casal que está passando por uma crise, ou terminou, e o silêncio é ensurdecedor, digamos. Ai, que poética que eu tô. Pois bem, já diz o título dessa canção, fai rumore, fai rumore, o que significa? Esse fai, ele está sempre aqui, né? Sempre segunda pessoa, tu. Mas fai pode se referir ou ao presente do indicativo, né? Você faz barulho, rumore, barulho, você faz barulho, como pode ser também imperativo, faça barulho. Então, vamos ver aqui o que diz a música. Ele começa dizendo... Que não deveria pensar, que não deveria pensar, que não deveria pensar. Que se poi penso, sono un animale. Seria um, porque se penso, sou um animal. Esse que penso, tu sei un'anima. E se penso em você, como eu gosto desse que penso. Dessa formação, assim, do italiano, né? Eu que penso, eu penso em você. Então, esse penso em você, você é uma alma, é un'anima. Mas, talvez, é este temporal que me porta, me leva, da te, até você. E, eu sei, não deveria aparecer, o sentido aqui é, não deveria aparecer sem um guarda-chuva. Anque se, o capítulo que, o mesmo se, entendi que, o capítulo que, per quanto eu fuga, torno sempre a ter. Per quanto eu fuga, por mais que eu fuja, torno sempre a ter, volto sempre para você. Aí, agora, aqui é o refrão. Que fai rumore qui? Olha aqui. Que fai rumore qui? Você que faz barulho aqui? Então, aqui, olha só, ele está usando no presente. Você é uma afirmação, uma certeza. Você faz barulho aqui. E continua. Olha aqui, olha aqui, presta atenção. Aqui já não é, você faz, na certeza que você faz. Aqui é um pedido, né? É um imperativo. Ele diz, mas faça barulho sim. Mas faça barulho sim. Que não posso soportar, esse silêncio inaturale tra mim e te. Que não posso soportar, esse silêncio inaturale, entre eu e você. Olha que legal, né? Esse, 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 esse refrão. Que fai rumore qui? E non lo so se me fa bene. Se o teu rumore me conviene. Mas fai rumore sim. Que non lo posso soportar, esse silêncio inaturale tra mim e te. Você faz barulho aqui, eu não sei se me faz bem. Se o teu barulho me convém. Mas faça barulho sim. Porque eu não posso soportar, esse silêncio inaturale, entre eu e você. Aí ele continua. E me levado em giro, senza parlare. E vou por aí, sem falar. Senza um posto a cui arrivare. Sem um lugar, onde ou no qual chegar. Consumo le mie scarpe. E forse le mie scarpe, sanno bene dove andare. Consumo os meus sapatos. E talvez os meus sapatos. Sabem bem onde ir. Consumo le mie scarpe. E forse le mie scarpe, sanno bene dove andare. Que me ritrovo nel stesso posto. Que me encontro nos mesmos lugares. Próprio que o posto, que dovevo evitare. Bem aqueles lugares, que tinha que evitar. E faccio finta de non ricordare. E faço de conta. E finjo não lembrar. E faccio finta de dimenticare. E finjo esquecer. Ma capisco que, mas entendo que, Per quanto aí eu fuga, torno sempre a te. Por mais que eu fuja, volto sempre a você. Aí ele volta no ritornello. O refrão. Que é que fai rumore qui. Tu fai rumore qui. Aqui o pronome é oculto. Porque a gente já sabe pela conjugação a qual pessoa se está referindo. Que é a segunda pessoa, tu. Então, tu fai rumore qui. E non lo so se me fa bene, se o teu rumore me conviene. Ma fai rumore, se faça barulho. Que non lo posso sopportare. Questo silêncio innaturale tra me e te. E a última estrofe é E non ne voglio fare a meno oramai. Di quel bellissimo rumore che fai. E non ne voglio fare a meno oramai. E non quero mais ficar sem. O sentido é esse. Fare a meno é algo dispensável. Por exemplo, E eu posso fare a meno. Di qual cosa significa que eu posso estar sem aquilo. Mas ele fala que E non ne voglio fare a meno. Ele não quer ficar sem oramai. Oramai significa já. A essa altura. Então, ele não quer mais ficar sem. Eu coloco aqui como um mais. Di quel bellissimo rumore che fai. Que fa meno. Fa meno di qual cosa. Aquele belissimo barulho que você faz. Eu achei a letra muito bonita. E vocês gostaram? Escreva aqui nos comentários se vocês gostaram. E se você deseja ter este PDF com a letra em italiano. Seguida da tradução. Eu vou deixar disponível no link que você vai encontrar. Do clube Itália com Ana Paula. Você se inscreve lá. E você baixa gratuitamente esta letra. É isso. Nos vemos muito em breve. Por aqui. Um beijo. Tchau. Ah, peraí. Eu vou deixar também o link para você ouvir a música. Para o clipe lá original. Do Diodato. Tá bom? Tá bom?